Dois homens foram presos após cometerem assaltos na zona sul do Manaus. Eles entraram em vários estabelecimentos e invadiram dois apartamentos. Irmã Priscila, da Anglicana. Direto do Monte das Oliveiras. Irmã Priscila. Obrigado, irmã Priscila. Muito obrigado. Mostra a cara dos vagabundos. Se o povo pega, essa cena é interessante, vê? Olha, olha, eu acho que eles estão chateados. Eu acho que eles estão magoados. Olha, 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 a cara de tristeza. Agora eu vou dizer, isso é um enxaqueca da bolesta, porque, ué, tem que usar uma faixa, não é? Eu já sei, ele passou vique, né, e depois passou uma faixa, para poder amenizar. É batata, é pepino, é pepino, rodelas de pepino, né, e batata para poder aliviar a dor. Olha o caba safado riudo. É o verdadeiro ladrão Nutella, né? É, ladrão Nutella. Olha, eles estão machucados. O que terá sido? Isso deve ser topada. Sabe que é isso, vai correr. Mostra o momento que eles estão levados para a viatura, meu diretor. Pedeu até o anel. Ué, 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 ué. Ué, eles comendo, eles comendo, não comendo. Ué, ué, ué. A população, deixa eu entrar também. Rapaz, se a população pega. Ainda bem que a polícia chegou, viu? Ainda bem que a polícia chegou para manter a ordem e o sossego da sociedade. Ué, 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 carreira. Ué, carreira. Você deixa eu entrar, pelo amor de Deus? Eu quero ser preso. Eu quero ser preso. O tal do ladrão, ô tuia de vagabundo safado é o tal do ladrão. E para ladrão não tem solução, só dosão. Não tem, não tem. Ladrão, você pode prender ele dez vezes que ele volta a roubar. Ladrão, se você der oportunidade, ele vai te roubar. Escreva o que eu estou te falando. Ladrão, se você der oportunidade a ele, primeira oportunidade que tiver, ele vai te roubar. Não tem, minha gente, isso é histórico, é histórico. Ele se aguenta um tempinho, ele se segura. Agora, temos a solução para ladrão. A solução é? Dosão! Dosão! Uma ampola desta, olha, com apenas uma ampola desta... Está curado. Está curado. Olha aí. Uma ampola. Agora, se não resolver, a gente tem o supositório. Dose única também. Sentou, curou. Entendeu? Sentou, curou. Sentou, curou. Não é? E se persistirem... Os sintomas. Né? Os sintomas. A rota, o BOP, a ROCAM deve ser consultada. O BOP não tem de ser consultada. A rota, o BOP. A rota, a rota, a rota. Você já está me��.